Este é o canal Darcy Filhos em Off. Inscreva-se, clique no sininho, ative o sininho, dê um like, venha conversar conosco sobre futebol. E estou pensando quando a temporada começou, tudo que se dizia em São Paulo, hoje não se repete mais. E o tema era o Corinthians. O Corinthians aparecia como o clube que mais contratava, que melhor contratava e que melhor se preparava para a Libertadores e para o Campeonato Paulista. Na sequência, para a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, enfim. Pois o Corinthians lentamente foi sendo eliminado de todas as competições. E no Campeonato Paulista, o Corinthians está à beira do rebaixamento. O Corinthians tem à sua frente o Bragantino e o Guarani. E está a seis pontos do Bragantino, que é o líder da competição. Ele tem 11 pontos, o Corinthians, o Bragantino 17 e o Guarani 16. Restam dois jogos somente para que se saiba se o Corinthians continua ou não na competição. Continua ou é eliminado da próxima fase do Campeonato Paulista, correndo o risco, inclusive, de rebaixamento. Esta é a situação do Corinthians. Mas eu não ouço nenhuma explicação vinda de São Paulo sobre o que realmente está acontecendo. Só se aponta que falta ritmo de jogo, falta conjunto, falta aplicação, atletas, o Luan precisa jogar como jogava isso tudo. Se sabia que o Luan já não era mais o mesmo atleta de 2017. Se sabia que o Thiago Nuri saía de um time como o Atlético do Paraná e ia para o Corinthians numa situação diferente. No Atlético do Paraná, ele tinha respaldo para trabalhar no Corinthians. No Corinthians, a torcida, se precisar, invade treino. No Corinthians, se a torcida pressionar o presidente, ele já deixa de estar ao lado dos atletas e da comissão técnica. Este é o Corinthians Paulista. Mas no gramado, no gramado, o Corinthians não apresenta uma novidade. Sequer o treinador conseguiu implantar o seu sistema de jogo. Isto não acontece. Mas por que? O que estaria ocorrendo no Corinthians? Quem acompanha de perto precisa explicar por que o Corinthians não consegue fazer aquilo que vendeu para o seu torcedor e para o público esportivo brasileiro que faria na temporada de 2020. Vou tentar sintetizar o Corinthians. Quando a coisa com o Cássio não vai bem é porque há muita coisa para acertar. O Cássio é considerado somente o maior goleiro da história do Corinthians. E ele está falhando com frequência. E do jeito que está falhando, ele não pode ser titular e ele não é um mau goleiro. Ele continua sendo um dos principais goleiros do futebol brasileiro. Mas se não consegue corresponder, tem que ter um basta. Tem que ir atrás, saber se é treinamento que está errado, é emocional, alguma coisa não está legal. Mas não é só com o Cássio. É com todos que integram o grupo de atletas do Corinthians. Ou então, o Corinthians não é nada daquilo que se vendeu lá no início da temporada de 2020. Com a palavra, o presidente corintiano. Ele que é um homem que sabe muito de futebol. Um abraço.